Eu estou dirigindo na Nova Zelândia, exatamente no lado oposto do planeta, do Brasil onde vocês estão Eu estou dirigindo do lado esquerdo da pista E tudo aqui é o contrário, a seta é do lado direito, o câmbio é do lado esquerdo Ah, boa loucura, mas estou dirigindo numa boa É a mesma coisa que dirigir normal Só tem que ficar esperto com as placas, as saídas, que é tudo do lado esquerdo, boa loucura E agora eu estou indo para o set de filmagens, o filme O Senhor dos Anéis e o Hobbit também Que é na Vila dos Hobbits E eu tenho que dirigir duas horas para chegar até lá A sorte é minhas colegas aqui, o filme... Essa é a Josefina e essa é a Sara Ah, eu vou dirigir duas horas até lá Fazer uma tour no site de filmagem e depois dirigir mais duas horas para voltar E é isso aí, meu, aproveitando a vida Até mais! Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau E aí pessoal Tchau, 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 tchau E aí pessoal, estou numa cerveja especial da Vila dos Hobbits, estou muito emocionado, é incrível o local, paraíso, quem é fã dos filmes, dos livros, vai se maravilhar aqui, é uma coisa inexplicável, inexplicável, estou muito emocionado hoje. May it be an evening star shines down upon you.